Música Ouro nos 50 metros na do peito esta manhã nos Jogos Universitários de Nápoles, Itália, Jennifer Conceição fez história. É a primeira nadadora brasileira a subir o lugar mais alto do pódio numa Universiade. É a segunda medalha de ouro brasileira na competição. Jennifer já havia sobrado na final dos 100 metros. Com um tempo de 30 segundos e 73, superou a britânica Sarwasi com 30 segundos e 81 e a australiana Chelsea Rhodes com 31 segundos e 13. No atletismo, o Brasil ficou com a prata e o bronze no salto triplo, ontem em Nápoles. Matheus Daniel de Sá e Alexandre Melo obtiveram a mesma marca na final, 16 metros e 57. No desempate, Matheus foi melhor e garantiu o segundo lugar. O ouro ficou com o Nazim Babaev, do Azerbaijão. Ele saltou 16 metros e 89. Música Na terça-feira, também teve dois atletas brasileiros no mesmo pódio. Na final dos 100 metros, o atletismo brasileiro conquistou suas primeiras medalhas na Universiade. Ouro para Paulo André Camilo de Oliveira, em 10 segundos e 9 sintésimos, e bronze para Rodrigo Nascimento, com marca de 10 segundos e 32. Aberto da Austrália de tênis de mesa, Hugo Calderano derrotou na madrugada de hoje o sul-coreano Choseu Min. Número 7 no ranking da Federação Internacional da Modalidade, o brasileiro venceu por 4 games a 1, com parciais de 11-5, 11-8, 11-2, 6-11 e 11-8. Foi o terceiro duelo entre os dois mesatenistas. Em 2018, no aberto da Coreia do Sul, 4 a 0 para Calderano. Amanhã, ele enfrenta o português Marcos Freitas, número 30 do mundo, que aplicou 4 a 0 no australiano Remy Hu. Se vencer, o brasileiro deve encarar o chinês Xoxin, líder do ranking mundial e campeão olímpico por equipes. Em agosto, Calderano tentará o bicampeonato individual e por equipes dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Porto Alegre sediou a Copa Zucan de Beach Tennis. Mais de 300 atletas participaram do torneio, que pontuou como grupo 1 para o ranking estadual da Federação Gaúcha da Modalidade. A próxima competição está marcada para os dias 25, 26 e 27 de outubro. A próxima competição está marcada para os dias 25, 26 e 27 de outubro. A próxima competição está marcada para os dias 25, 26 e 28 de outubro.